Olá, meus queridos! Agora nós vamos conversar um pouquinho em filosofia sobre os nossos deveres. Isso mesmo! Porque nós sabemos que nós temos direitos, nós temos deveres também. Já estudamos isso em história, já estudamos isso em geografia, já sabemos disso desde sempre. Que nós temos direitos, né? Somos cidadãos e temos direitos e deveres. E um desses deveres são as regras. As regras que nós temos que cumprir. Para o adulto também cumprir regras? Muitas. Como vocês também têm regras. E eu tenho certeza que na casa de vocês são estipuladas regras para que a convivência seja tranquila, para que vocês possam compreender o que é certo e o que é errado, para que vocês possam entender o tamanho da responsabilidade de vocês. Então, as regras, elas são necessárias. Aqui em filosofia, vocês irão conversar um pouquinho, ler o conteúdo e pensar. As regras são úteis? Então, agora, é um exercício de reflexão. Vocês irão ler o texto da página 10, certo? Que está falando sobre as necessidades de haver as regras, como que elas podem facilitar, contribuir para o dia a dia, para a convivência em família, para a convivência na escola, para a convivência com os amigos. Por quê? Porque em todos os lugares existem regras. Se você vai ao banco, tem regras. Você não pode passar pela porta giratória com metais na bolsa, por exemplo. Você não pode chegar lá e ir direto no atendente sem pegar a tua senha. Então, existem regras para tudo. No trânsito, tem regras. No supermercado, tem regras. E principalmente agora, neste período que estamos vivendo, que é o período de isolamento, de distanciamento social, né? A quarentena, devido ao Covid-19, existem muitas regras que nós temos que cumprir. Então, as regras são necessárias. Faz parte do crescimento, do amadurecimento das pessoas. Não existem regras apenas para vocês, que são crianças, para os filhos, para os alunos. Não. Adultos também cumprem muitas regras. E estas regras, vocês irão especificar lá na página 11. Então, vocês irão escrever as regras que vocês possuem em família. Depois, vocês irão escrever as regras na escola. A última parte do exercício, o exercício 2, vocês não irão realizar. Por quê? Porque no nosso encontro virtual, nós iremos conversar sobre esta atividade que vocês realizaram, que vocês fizeram. E depois que todos lerem as regras que fizeram, vocês irão fazer um resumo. Uma conclusão. As regras são iguais, na casa do meu amigo, que é a minha, na escola, colocaram as mesmas regras. Então, vocês irão fazer um resumo, uma reflexão final e responder o exercício 2, do qual nós iremos responder juntos. Ok? Então, realizem a leitura com bastante atenção. Pensem bem na importância de se cumprir as regras. Será que vocês estão realmente cumprindo as regras? Então, será que eu estou sendo uma boa filha, um bom filho? Eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo que é necessário para uma boa convivência, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento? Será que as regras aqui na minha casa, elas são estipuladas e são cumpridas? Como que eu me comporto fora da minha casa, no ambiente social? Será que eu cumpro todas as regras? Então, façam este questionamento e realizem essas atividades. Ok? Qualquer dúvida, pode deixar mensagem para a PRO ou no nosso próximo encontro virtual, indiferente da disciplina, nós conversaremos sobre. Certo? Então, são aí duas páginas para que vocês realizem. É um conteúdo bem tranquilo, faz parte do dia a dia de todos nós, não apenas de vocês. Eu também tenho muitas regras que eu preciso cumprir para que o meu dia flua de uma forma bem tranquila e nada bagunçado. Se não tiver regras, perde o controle. Beijos e até a próxima aula.